Fui ao Sancho No São João ao Porto, para o meio da multidão Estavam milhares de pessoas, com o martelinho na mão O São João tripeiro, realmente é diferente Uns martelam por trás, outros martelam à frente No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira Para andar naquelas ruas, é preciso ter perícia Até vi uma atrevida, a bufar no balão do polícia A palpar o manjerico, é uma velha tradição Cheira pobre, cheira rico, na noite de São João No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira Quer alho porro a martelar, na sua cascata a noite inteira No São João a mulher tripeira, tem sempre a arder a sua fogueira